Ora, dizem que o Natal é das crianças, mas os paizinhos delas também têm direito a um presente no sapatinho. Até porque a sensualidade é um condimento essencial em qualquer menu de consuada. Então agora é assim, a próxima atuação é para os paizinhos, não é? Exatamente. E vai ficar a cargo das Pussycat Dolls, agora com uma formação ligeiramente diferente. Don't Cha, Rita Pereira, Sara Santos e Sara Matos. Tchau, tchau, tchau. 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 Nós ganhamos. Pois claro, boa, boa, boa. Eu não sei se repararam, mas julgaram o ar-condicionado porque a temperatura aqui no casio subiu e de que maneira. Que bom. Que bom, e dá... Boa, boa, boa. Esta mesa então está a escaldar. Boa, boa. Eu acho que não me tens de falar. E tens de falar em nome de todas. Ah, não sei. Muito boa noite a todos. Mas queres respiração boca a boca? Pode ser. Mas é que já há. Bem, esta foi a nossa forma de nos juntarmos a uma festa que pretende enaltecer uma causa tão nobre como a da missão sorriso. Dizem que é preciso mover vários músculos para se conseguir sorrir. Eu não concordo, mas esta noite essa é uma tarefa que não envolve muita força muscular. Agora, basta ligar o 760 10 10 10, 760 10 10 10 e vai estar connosco a dar sorrisos por todo o país. Obrigada a todos e um Feliz Natal. Feliz Natal, querida Rita. Obrigada, Rita. Obrigada, Sara. Boa, boa, boa. Eu estava aqui a ouvir a Rita e estava aqui realmente a lembrar-me que o maior dos altruísmos deverá ser este, levar sorrisos a alguém que não conhecemos e que muito provavelmente nunca iremos ver. E basta a convicção que todos somos merecedores de um sorriso e que muitos estão privados dessa alegria.